Ya ya, deixa o menino Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá A confiança dos homens daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá A novidade veio da praia Na claridade, na área de sereia Metade o busto de uma deusa maia Metade o grande rabo de baleia A novidade é o máximo O paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo bracer Oh, mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, de um lado este carnaval Outro a fome total Outro a fome total Novidade que seria um sonho Um milagre e sonho da sereia Criava um pesadelo tão perdonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre um feliz poético insoniado Está salhando uma sereia bonita Despedaçando os sonhos pra cada lado Oh, mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, de um lado este carnaval Outro a fome total Outro a fome total Oh, 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 oh Você não sabe o quanto é pra mim Oh, 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 oh Você não sabe não Não sabe não Você não sabe o quanto é pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você não sabe não Não sabe não Você não sabe o quanto é pra mim Oh, 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 oh Você não sabe o quanto é pra mim Vai Vai Vou olhar do seu lado E aturar qualquer babado Ou ficar apaixonado No teu seio aconchegado E ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim, tudo o que eu quero pra mim Quero acordar de manhã do seu lado, e a tua qualquer babá Vou ficar apaixonado, no teu ser aconchegado Ver você dormindo é tão lindo, tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu cabri Vou chegar até aqui, percorri minhas e minhas antes de dormir Eu não cochilei, os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio eu chorei A vida ensina e o tempo traz os bons Pra nascer uma criação E com o afeto do dia a dia eu encontro a solução Eu encontro a solução E quando bate a saudade eu vou filmar Baixo dos meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicô, 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 piscicô Quero acordar de manhã do teu lado, e a tua qualquer babá Vou ficar apaixonado, no teu ser aconchegado Ver você dormindo é tão lindo, tudo o que eu quero pra mim Quero acordar de manhã do teu lado, e a tua qualquer babá Vou ficar apaixonado, no teu ser aconchegado Ver você dormindo é tão lindo, tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Chegar até aqui Percorri vidas e vidas antes de viver Eu não cochilei Os maratãs nos fontes escalei A noite escura de frio chorei 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 Meu caminho chegaram